Bom dia galera do canal Guga Miniaturas, tá aí uma cabine da 1938 do Mercedona, almoço 38, escala 1 para 14, essa cabine aqui eu ganhei numa rifa do EJF Cabines, se você quer participar da rifa dele, vou deixar o número deles, você entra em contato, para participar da rifa, apenas 10 reais, pode realizar seu sonho em ganhar uma cabine dessa, abro o capô, tudo, a galera usa muito para colocar de controle remoto, RC, abre as portas também, forro de porta, não tem interior, mas dá para fazer também, aí ó, espelho, tá o Ategão aqui ó, vamos para o encontro aqui em Paulínia, na Escavó, no Arraial, e a parte de trás, fibra de vidro, ali para colocar no chassi né, muito top mesmo ó, top, Mercedão, Mercedão são top, então é isso galera, se quiser participar da rifa, então comprar a cabine com ele, eu vou deixar o contato aqui beleza, então é isso aí, valeu galera, se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha, beleza, e hoje, e o próximo vídeo vai ter do encontro que eu vou, aqui na Escavó, vai estar o Carlinho 262, mostrar o Ategão para ele, então é isso galera, até mais.